O dia das mães é uma importante data comemorada no Brasil. Todo segundo domingo do mês de maio, famílias se reúnem para celebrar todo o amor e dedicação que as mães têm pelos filhos. Essa comemoração foi oficialmente instituída no Brasil por Getúlio Vargas em 1932. Mas se engana quem acredita que essa é uma celebração originalmente brasileira. O dia das mães surgiu nos Estados Unidos. A norte-americana Anna Jarvis criou a data como forma de homenagear a mãe, a ativista Ann Jarvis, que morreu em 9 de maio de 1905. Anna escolheu o dia das mães como o segundo domingo de maio para ser sempre perto da data de falecimento da mãe. O estudante de jornalismo da PUC-Rio, João Rangel, nunca deixa o dia das mães passar em branco. O jovem de 21 anos afirma que muitas mulheres são importantes na sua vida e que se sente sortudo pela mãe que tem. Em 2020, mesmo na Austrália, João fez uma chamada de vídeo para comemorar a data especial com as mulheres que ama. Este ano, a família ainda não planejou o que vai fazer, mas o estudante diz já estar à procura dos presentes. O dia das mães é a segunda data festiva mais importante. para a economia. Está apenas atrás do Natal. Uma pesquisa realizada pelo Clube dos Diretores de Logistas do Rio de Janeiro e pelo Sindicato dos Logistas do Comércio do Rio de Janeiro ouviu mais de 300 empresários da cidade de diversos segmentos. O presidente do CDL Rio e do Sim de Lojas Rio, Aldo Gonçalves, aponta que a previsão é de que o Dia das Mães seja a primeira data comemorativa com alta de vendas depois do início da pandemia. A expectativa de um otimismo moderado, porque há uma tendência de retomada da economia. Nós fizemos uma pesquisa com 600 lojistas e 71% responderam que esperam um crescimento das vendas de 5%. O valor médio vai ser um pouco mais e um pouco menos. Se isso de fato acontecer, vai ser a primeira vez nesses dois últimos anos que uma data dessas festivas tenha um crescimento positivo. Os lojistas acreditam que o preço médio dos presentes seja de R$ 100 por pessoa e que roupas, calçados, acessórios e joias estejam entre os produtos mais vendidos. O presidente do CDL Rio e do Sim de Lojas Rio, Aldo Gonçalves, ressalta que o comércio optou por investir em estratégias para estimular a venda neste Dia das Mães. Cabe a cada lojista usar todas as ferramentas, todo o instrumental que tivesse alcance. Fazer promoções, fazer plano de pagamento facilitado, combos, etc. Decoração de vitrine, ou seja, tudo o que for possível fazer dentro do marketing depende, claro, de cada segmento e de cada local ou a filosofia de cada emprego pode ser diferente. Mas todos eles têm que buscar uma solução criativa para poder vencer essas dificuldades. Os presentes são apenas um aspecto do Dia das Mães e materializam que a data tem de mais importante, o amor dos filhos pelas figuras maternas. O estudante João Rangel conta que desde pequeno é muito ligado à mãe. De acordo com o jovem, ela exerce um papel fundamental em sua vida e João se sente grato por tê-la. Então, acho que o Dia das Mães é um dia que eu sempre paro para pensar e reflito, assim, o quão irada a minha mãe é, o quão admirável ela é, assim, tipo, eu sou muito bobo em relação à mãe que eu tenho, eu acho que a educação que eu tive foi essencial para quem eu sou hoje, tanto de caráter e tanto de comportamento, eu sou muito grato por isso, eu acho que a minha mãe passou por muita coisa na vida e que isso me fortalhasse também porque ela me passa isso tudo, né? Tudo que ela aprendeu com as situações, ela me ensinou. Sou muito sortudo, mesmo. Comemorado em todo o mundo, o Dia das Mães simboliza o amor e a gratidão dos filhos àquelas que lhes deram a vida. Um momento de união e celebração pelas histórias compartilhadas. Esse episódio teve produção e edição sonora de Érica Levigari e Luiz Felipe Ezevedo, com supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabaki. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá! Tchau!